Então, um dos elementos que a gente queria trabalhar já há bastante tempo no Apocalipse é o elemento cênico, quer dizer, você conseguir criar um grande cenário, uma ambientação também baseado muito nesses grupos de rock progressivo da década de 70. Nós já havíamos feito vários shows com cenários, mas nós não tínhamos ainda a preocupação de trabalhar um lance mais teatral. A entrada do Gustavo e do Magu, eles propiciaram uma mudança, digamos assim, uma nova fase do Apocalipse em que a gente muda da língua portuguesa para o inglês, começa a trabalhar com uma outra linguagem, tentando buscar novos horizontes e, ao mesmo tempo, a gente inclui um elemento mais teatral, porque antes o vocalista, o Casara ficava um pouco preso com baixo e voz, ele fazia baixo e voz, o violão e voz, e o Gustavo agora, ele não tem um instrumento fixo, ele trabalha um pouco com flauta, mas ele percorre todo o palco e, além disso, ele utiliza uma máscara em algumas músicas que servem justamente para passar uma mensagem. Se você pegar um álbum do Apocalipse, você vai ver que ele vai ter 16 páginas coloridas, com todas elas ilustradas. Tem um álbum nosso, que é o Lendas Encantadas, que foi lançado em 1997, que ele tem uma ilustração para cada música, é bem isso mesmo. Então, nós pegamos um artista e trabalhamos o contexto das letras da música com a parte de ilustração. Então, ele fez uma ilustração especial para cada uma das músicas. E quando o fã de progressivo, o apreciador do progressivo pega um álbum desses, ele viaja, ele entra em delírio, porque ele vê uma coisa extremamente acabada, quer dizer, existe uma ligação da música, da letra da música com a parte artística, visual. Então, isso aí é tudo que as pessoas querem ver num álbum de rock progressivo. Às vezes, não é só a música, é o contexto. Nós gravamos, então, o segundo DVD, e aí sim, com uma infraestrutura como nós gostaríamos. A gente colocou uma projeção no fundo, aí a computação gráfica foi o meu irmão que fez. Então, por exemplo, tem a música Last Paradise, que dá metade da música. Ela é uma música, sim, que ela tem duas sessões bem definidas. Então, você tem ali as caravelas voando. Ela é uma música, sim, que ela tem duas sessões bem definidas. A gente também pode fazer uma apresentação sem nenhuma infraestrutura, né? Que aí o que vale é o talento musical, é a interpretação, é a composição, que para nós é o mais importante. Mas, para o nosso projeto inicial, a gente sempre quis ter essas outras coisas, né? Esses outros elementos trabalhados junto com a música. A parte cênica, a parte visual, a participação de teatro. Por exemplo, nesse segundo DVD que nós gravamos, tem uma companhia de teatro que trabalha. Então, às vezes a gente gosta de adiantar as coisas, porque a gente fica emocionado com isso, né? A gente está no palco tocando e daqui a pouco entra o pessoal com pernas de pau no meio do palco. E são uns pássaros maravilhosos que abrem as asas, assim, e a plateia fica estupefada. Então, isso no meio de uma música, assim, que aí você quase chora no palco, porque você está tocando uma música que é linda, que você que fez, que tem uma melodia muito bonita. E aí, daqui a pouco, entra a flauta, entra o sintetizador, né? Entram outros elementos, entra o violão acústico, depois entra um piano de cauda. Quer dizer, tudo isso também é rock, é rock progressivo. E esse mundo maravilhoso que a gente tenta criar, que está dentro dos nossos desejos e das nossas concepções, quando a gente consegue colocar para fora, é uma realização fantástica, assim, é uma coisa que, às vezes, não tem nem palavra para descrever a emoção. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Música Música Música